Não adianta ser novinha, tem que ter disposição Quero ver tu aguentar, quero ver tu aguentar Quero ver tu aguentar a bengala do negão Tipo um búfalo, 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 Não adianta ser novinha, tem que ter disposição Tem que ter disposição, tem que ter disposição Quero ver tu aguentar, a bengala do negão Não adianta ser novinha, tem que ter disposição Quero ver tu aguentar, quero ver tu aguentar, a bengala do negão Tipo um buffalo, 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 buffalo Quero ver tu aguentar, a bengala do negão Tipo um boludo Não adianta ser novinha, tem que ter disposição Quero ver tu aguentar, com o engala do nego Ele é novinho e já tem Mira como eu sei que tu tem Mira como você vai me dar Mira como eu sei que tu tem Mira como você vai me dar Mira como eu sei que tu tem Não adianta ser novinha, tem que ter disposição Quero ver tu aguentar a bengala do negão